Fala em direita, fala o fita de Moraes de Cesar dos Cresco, estou com a Skilk 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 Da Gary Um dos meus personagens, se não quanto personagem preferido no Speedrunners E eu nem lio o Pokéan Festival Fala Fita no festival E cara Fala 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 Essa aqui eu conheço um pouquinho, mas conheço Fala 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 Disparava de novo Humm Não a nessa do lau sempre dá um pontinho cancelou o que está acontecendo? o cocô feijão está no fogo não podemos avessar não, não podemos avessar e a boro eu não posso avessar e tests O que é isso? Hum! Você quer morrer. Ganhei! E vamos ver um espírito. Que cor vai ser amarelo, né? Branco! 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 White Runner! Então, Resort... Vamos aqui para a penúltima.